Agora olha isso, o pessoal vem para esse parque que é imenso, o Parque de Lavillettes, para jogar o tal do Pokémon GO. E aí, olha isso, e nem tem ainda aqui na França, eles baixam o aplicativo de um site, esse menino de bicicleta aqui me explicou tudo, ele está indo ali, estou com as informações todas do tal do Pokémon GO. Então vem os jovens para cá reparar, está todo mundo olhando para o seu celular para jogar o tal do Pokémon GO. Aí tem o tal de um Pokémon que aparece não sei aonde, aí corre todo mundo para o local que tem o Pokémon. Aí daqui a pouco aparece uma celebridade do YouTube, aí corre todo mundo para falar com a celebridade do YouTube. Agora é engraçado porque é um jogo que na realidade é super social, olha isso, ao invés do pessoal estar em casa, a galerinha está toda aqui no parque, tudo bem que está olhando para o celular, olhando para baixo, é meio surreal isso, mas está todo mundo aqui, de certa forma, às vezes não, mas de certa forma socializando. Bacana? Interessante. A tutelar.